Oi gente, o Vida Saudável tá começando agora num clima de férias, férias tão aguardadas por todos nós que passamos aí, estamos atravessando essa pandemia, mas é necessário que até mesmo nessas férias a gente continue tendo os devidos cuidados com relação ao coronavírus, por isso que por aqui a gente continua também com as nossas entrevistas em formato virtual, mas também trazendo no programa de hoje opções de lazer pra toda a família e também falando as dicas de segurança pra que a gente consiga aproveitar essas férias de uma forma muito proveitosa, divertida e com toda a família. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Suzane Borba é a mãe de Benício, ele só tem 10 meses de idade, mas você acredita que nessas férias ele já vai acampar? Conheça a história de Suzane e a família. As férias já chegaram e a criançada tá naquela ansiedade pra curtir esse mês aí, às vezes na praia, na piscina, com os primos, com os amigos, mas tudo isso requer muita responsabilidade, especialmente aí os cuidados dos pais, que precisam ficar de olho, né? Afinal de contas a gente atravessou aí, estamos atravessando uma pandemia e precisamos continuar com esses cuidados. Pra falar sobre as férias, a gente convidou Suzane Borba, ela que é advogada, servidora pública, e a mãe do Benício de 10 meses, vai ser as primeiras férias dele, né, Suzane? Primeiras férias. As primeiras férias dele, agora ele tá no berçário, na escolinha, né? E já acabou o ano letivo, uma criança de 10 meses com o ano letivo, mas as atividades pedagógicas foram encerradas e ele tá frequentando a escola somente na colônia de férias agora. E crianças, né, 10 meses, ainda muito pequenininho, aí que tem que ter um cuidado redobrado. Como é que foi, né, a travessia nessa pandemia, os cuidados que você teve com o Benício, com relação ao coronavírus? Logo que o Benício nasceu, a gente ficou totalmente isolado, acho que por uns quatro meses. Não recebíamos visitas em casa, era somente a família, o núcleo familiar que se comunicava mesmo, tinha um na casa do outro e pronto. Minha mãe, minha sogra, eu e meu esposo e meu filho, né, Benício. Por quatro meses, mais ou menos, que foi o período que eu levei até tomar a vacina. A partir do momento que eu tomei a vacina como lactante, eu liberei mais, fiquei mais tranquila pra sair, pra sair com ele também, porque ele foi cumprindo o protocolo vacinal, né, do SUS, e fui ficando mais segura pra levar ele em locais abertos, sempre parques, no condomínio, na área verde do condomínio, lugares sempre abertos, lugares fechados, shopping, até clínicas, assim, evitava ao máximo. Fui na clínica no que era necessário, nos outros meses a gente preferiu até fazer consulta domiciliar com a nossa pediatra que tem essa opção e sempre locais abertos, sempre, sempre. Ambientes fechados, até hoje a gente evita. Você garantiu todas as doses, né, das vacinas aí que são preconizadas pelo SUS? Todas a vacinação, na minha casa, ela é imprescindível. Não tem ninguém que não tome vacina. Desde as preconizadas pelo SUS, o esquema vacinal do programa de vacinação já conhecido, né, que sempre teve, até a Covid. Todo mundo tem que tomar. E como é que tá essa preparação agora, né, pra iniciar esse período de férias, né, pra família toda, pra você, pro seu esposo e pro Benício? É, nesse momento a gente vai tirar um recesso, né, aproveitar o recesso também pra que ele possa passear, conhecer o mundo, até porque essa vivência é muito importante pra uma criança. a socialização, né, e contato com natureza, que é o que a gente preza muito. E, mais uma vez, sempre em ambientes abertos, evitar aglomerações, sempre tentando amenizar os efeitos, inclusive, da escolarização, da escola, porque o momento que ele entra na escola já aumenta bastante as infecções, principalmente virais. E nem começar o ano letivo, né, também aí adoecido, ou levando algum tipo de vírus, algum tipo de doença, é importante todo esse cuidado. O que que tá na programação? Então, aí eu imagino, parques, praias... A programação pra semana que vem em diante é isso mesmo, ir pra praia, ir pra um parque, andar de bicicleta, que a gente tem uma cadeirinha pra colocar ele, e até acampar também, no ano novo, que a gente gosta disso, então vamos fazer. Porque o Benício já é um bebê aventureiro, a gente preza muito por essa vivência dele com a natureza, né? Então, vamos aproveitar o recesso pra fazer isso. Queria saber um pouco como é que você conduz, como é que você leva a questão de alimentação. Como ele ainda tá em introdução alimentar, até um ano ele não pode começar. Então, a comida só de casa ou a da escola, que a escola faz a comidinha deles. Mas pra sair, sempre a comida de casa, o que também evita, já que a gente tem todos os cuidados, né, redobrados com armazenagem, etc. Evita infecções com alimentos estragados e etc. Isso daí já é mais seguro. Pra que a comidinha de casa, né, a escola já foge um pouco do controle, mas nunca ocorreu não, ainda bem. Não sai daí que depois de intervalo tem mais vida saudável pra você. Música Continuamos atravessando a pandemia e agora ainda temos que lidar com o surto de gripe. Por isso é tão importante que todos os pais nessas férias continuem tomando os devidos cuidados contra a covid, contra a gripe. Quem vai falar sobre esse assunto agora é o pediatra Rui Medeiros. Música Pois é, como diz a música, né, já pintou verão e aí chega as férias. E quem é que não gosta de férias? Idoso, adulto, crianças. Principalmente as crianças, elas costumam aproveitar muito essa época do ano, ainda mais agora, depois de tanto tempo de confinamento, respeitando o distanciamento social. Mas é nessa época do ano que a gente precisa ter cuidado redobrado com a saúde, viu? Especialmente das crianças. Pra falar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Rui Medeiros, ele que é pediatra, preceptor lá no Instituto Santos Dumont. Muito bem-vindo, doutor Rui. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos começar falando desses cuidados que os pais e as mães precisam ter nessa época de férias. A principal preocupação que são com as doenças mais comuns na infância nessa época, que são as infecções de vias aéreas, as infecções virais e as gastos intervídeos virais. E a preocupação principalmente com a exposição ao sol, que é algo que as crianças costumam muito via fraia, então que elas têm um cuidado mais redobrado com essa exposição ao sol. Nesse caso das infecções virais, vale tomar os cuidados, né, a prevenção aí que foi adotada durante o coronavírus? Claro, afinal de contas a pandemia não acabou, né, e é preciso que a gente tome todos os cuidados que a gente já vem tomando, né, ao longo de todos esses meses, ao longo desses dois anos, né, desde cuidados com o uso de máscaras, para as crianças principalmente acima de três anos, quando já é recomendado que haja o uso, mas também que você haja o evitar que as crianças frequentem ambientes confinados com muita gente, né, supermercados, shoppings, priorizem ambientes abertos, né, ambientes com menos aglomerações. É claro que a pandemia mexeu na sazonalidade das doenças, e possível que a gente tenha, a gente está vendo, tendo surtos de gripe, muitos casos de resfriados comuns, e que, infelizmente, só pelos sintomas, a Covid é uma doença que pode ter apresentações graves como apresentações assintomáticas, não tem como a gente ter, como diferenciar, né, então que a gente possa observar esses sintomas, ficar vigilante com relação a esses sintomas, em caso de que o paciente apresente esses sintomas gripais, evite aglomeração com outras crianças, e procure o serviço de saúde mais próximo, para que possa, eventualmente, dentro das possibilidades, que essa criança possa ser testada, para que possa ser afastada o Covid, e que possa ter os cuidados necessários. Pois é, então, assim, a gente pode dizer que praia, piscina, né, que são ambientes, assim, mais abertos, ambientes onde não tem muita aglomeração, né, pelo menos dá para ter um distanciamento, eles estão liberados, mas aí, nesse caso, precisa ter cuidado com o sol, né, porque nessa época tem muita desidratação, muita questão também de queimaduras, né. A ideia é que a gente tenha um cuidado redobrado, com relação à exposição ao sol. Há um documento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um consenso de fotoproteção, que recomenda que todas as crianças, até seis meses, elas não tenham uma exposição excessiva ao sol, por todos os efeitos nocivos acumulativos, a longo prazo, né. Fora que não há protetores solares, liberados para crianças abaixo de seis meses. Então, o ideal é que as crianças, até seis meses, elas não sejam expostas diretamente ao sol. A partir dos seis meses, aí existem todos os cuidados necessários, então, o ideal é que você use protetores solares, no mínimo, com fator quinta, mas dependendo da coloração da pele da criança, você pode até colocar fatores de proteção solar maiores. Fora todas as outras proteções que são cabíveis, né, hoje existem roupas de proteção raio-travioleta, chapéu, isso vai depender de criança para criança, e que a gente possa priorizar os horários que qualquer criança, na verdade, qualquer adulto também, pudesse estar expostas ao sol, que é até dez horas de amanhã e depois das quatro horas da tarde. Vamos falar agora dessas infecções gastrointestinais, porque quem tem filho, sabe que também nessa época do ano, é quando elas explodem, né, quando elas costumam ocorrer mais. Então, normalmente, os sintomas iniciais que são apresentados nessas crianças são crianças que começam a ter episódios diarreicos, uma frequência maior nas evacuações, uma alteração na consistência das fezes e, eventualmente, crianças que apresentam vômitos. O principal problema disso é as crianças evoluírem para a desidratação, né. Então, a ideia é que você, a gente possa tomar conta da alimentação dessas crianças, né, que todos os cuidados necessários, passar álcool nas mãos, se preocupar com o acondicionamento dessa alimentação, desses alimentos, que eles sejam guardados de uma maneira adequada e, em caso de a criança persistir de sintomas, que ela possa procurar um serviço de saúde para que seja avaliado, porque, eventualmente, essas crianças podem precisar de algum tratamento a mais para que elas não evoluem para a desidratação, que pode ser uma condição grave. Eu queria deixar bem claro para o pessoal que está em casa sobre o cuidado que os pais devem ter diante do aparecimento de qualquer sintoma gripal, porque pode ser Covid, como também pode ser uma gripe. O que é recomendado que esses pais façam imediatamente é isolar a criança? Em caso que a criança comece a apresentar sintomas gripais, até porque, para nós, profissionais, é difícil a diferenciação. A diferenciação só ocorre quando você faz uma testagem, né. Hoje nem sempre é possível você fazer testes para crianças em todos os hospitais, em todos os serviços, e acaba a gente observando um pouco a epidemiologia, se a criança teve contato com alguma outra criança com sintomas. Mas o ideal é que essas crianças sejam testadas. Mas, em caso de que os pais observem seus filhos com sintomas gripais, por mais simples que sejam, que você permita que você possa isolar essa criança, fazer com que essa criança não entre em contato com outras crianças, para que não dissemine a doença, e procure o serviço de saúde para que ele seja examinado e tomado as medidas cabíveis. Doutor Rui, agora vamos falar sobre a vacinação. Qual o seu posicionamento com relação à liberação das vacinas contra o coronavírus para crianças acima de 5 anos de idade? Pelas todas as entidades internacionais que a gente acompanha, inclusive o CDC americano, há uma recomendação de que isso aconteça, que essas vacinas aconteçam. E não há nenhum número contundente significativo de efeitos colaterais expressivos, que contraindiquem essas vacinas. E é preciso que a gente entenda que essas vacinas, o COVID, embora ele seja uma doença menos grave em crianças do que em adultos, ela é uma doença grave ainda em crianças. e existiu um número expressivo até de óbitos com a nova variante na África do Sul. Isso foi dados de ontem, dados que saíram nas últimas 24 horas. Então, é algo que a gente se preocupa e é algo que a gente ainda fica muito atento. Fora isso, a gente tem que ter um comprometimento como sociedade para que isso de fato acabe. Proteger nossas crianças é proteger os idosos com quem elas convivem, é proteger crianças imunocomprometidas com quem essas crianças convivem. Então, há uma responsabilidade social com relação a isso. E hoje, não há nenhum dado contundente que contraindica essas vacinas. Então, assim que possível, assim que o governo ofertar essas vacinas para crianças acima de 5 anos, que isso possa acontecer para que a gente aja no controle dessa doença, como todas as outras doenças do calendário vacinal brasileiro, que é absolutamente fantástico e é uma referência para o mundo inteiro. Já que você falou em vacina, e essa é uma vacina que ainda não é uma realidade no Brasil, embora tenha sido liberada pela Anvisa há pouco tempo, a gente se preocupa também com a vacina da gripe, que é recomendada para crianças acima de 6 meses. Então, sempre que possível, assim que possível, se o seu filho tem mais de 6 meses, procure o serviço de saúde para que ela possa ser vacinada. Ô, doutor Rui, para terminar, eu queria que você falasse sobre recomendações gerais. Os cuidados que você tem que ter sempre, especialmente nessa época. É que vocês possam permitir que as crianças, elas convivam umas com as outras. A gente viveu um momento muito difícil nos últimos dois anos. E essa convivência foi privada, e eu sei que há um anseio muito grande tanto das crianças como das famílias que esse reencontro aconteça. Então, que esse reencontro possa ser permitido, mas permitido com responsabilidade. Que a gente possa tomar todas as medidas cabíveis, dentro do possível, as crianças possam usar máscaras, que a gente possa evitar essa aglomeração mais intensa, que sempre que possível, usem álcool nas mãos, tenham cuidado com o alimento das crianças, mantenham as crianças bem hidratadas, e aproveitem, dentro do possível, dentro de toda loucura que a gente viveu, mas que a gente possa aproveitar essas férias com responsabilidade. Queria que você deixasse as redes sociais do Instituto Santos Dumont sempre parceiraço aqui com o Vida Saudável. É o arroba ISD na rede, Então, sempre que possível, a gente tem informações ali no Instagram, sempre que possível, vocês procurem lá. Ou então no site do Instituto Santos Dumont, que é www.institutosantodumont.org.br Não sai daí, que o Vida Saudável volta já já. Agora é a vez de Débora Sampaio, psicóloga, falar pra gente sobre as opções de lazer que a criançada, que a família vai poder aproveitar nessas férias. As férias de 2022 vão ser aproveitadas, olha, inteiramente. Criança, adulto, idoso, todo mundo vai querer aproveitar esses meses aí que a gente tem de férias pra poder estar com a família, sair um pouco do confinamento, né, ao qual fomos obrigados a passar devido à pandemia. E agora parece que o clima tá diferente, vacinação caminhando e as opções de lazer. Quem vai falar pra gente agora? Débora Sampaio, psicóloga, que tá no clima de férias já, né, Débora? Muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Pois é, vamos falar disso que é tão importante, né? Ainda mais a gente que vive nessa cultura que valoriza tanto o trabalho, a produtividade. As nossas crianças são tão estimuladas, às vezes tão sobrecarregadas, né, de tarefas, os pais preocupados com a competitividade. e aí férias é momento mesmo de descansar, de brincar, né, deles poderem sair dessa rotina tão programada, tão rígida muitas vezes, de tantos horários, tantas atividades a cumprir. É um momento mesmo de ir mais livre e ainda mais como você bem colocou, depois desse período todo, né, que a gente viveu de tanta restrição, de tanta intoxicação eletrônica, né, e eles ficaram tanto tempo diante das telas, então agora é hora da gente sair um pouquinho, né? Eu já tô aqui. O que está representando esse período pra essa criançada, que algumas, de repente, nem sabem, né, o que é férias? Eu acho que esse é um período da gente estar reinserindo as nossas crianças, né, nessa socialização mais ampla. Alguns voltaram pra escola, né, numa socialização mais restrita, e agora eu acho que é hora da gente ir abrindo pra esse espaço mais aberto, mais livre, de contato com outras pessoas. Eu recebi muitas crianças com casos de fobia social, com ansiedade de separação, com essa dificuldade de se separar da família, de casa, algumas até de voltar pra escola. Então eu acho que agora é hora mesmo dos pais estimularem esses espaços maiores, mais amplos, né, locais abertos, né, a gente mora aqui, nós somos muito favorecidos, temos muitas praias, né, esse contato com a natureza, essa interação com outras pessoas, esse momento mais livre mesmo, sabe, porque o brincar, ele é tão importante pra criança como trabalhar pro adulto. O brincar é onde a criança se expressa, o brincar é onde a criança cria, né, então esse brincar livre, principalmente, ele é um brincar muito rico, que é onde a criança pode estar acessando a criatividade dela, né, a coisa até do ócio criativo que a gente fala, né, porque as nossas crianças praticamente não puderam ficar ociosas, vamos dizer assim, porque em casa ou na escola ou às vezes em casa, os pais no home office sempre se preocupavam em deixar a criança fazendo alguma atividade, fazendo alguma coisa, mesmo que fosse assistir no televisão ou jogando joguinho. E aí eu acho que é importante deixar as crianças bem livres, né, e de preferência com outras crianças. claro que aí vai depender muito da idade, né, mas essa retomada com a família, como você bem colocou, com os primos, né, aqueles primos ali da idade parecida, que brincam juntos, que correm juntos, que criam brincadeiras, basta soltar as crianças que eles vão criar. Eu acho que os pais precisam também, assim, deixar de se preocupar com essa coisa, ai, qual brincadeira, como é que eu faço essa rotina, de que horas, flexibilizar esses horários, né, flexibilizar essa rotina tão amarrada. Podemos sugerir brincadeiras, sim. Algumas brincadeiras são fenomenais para esse período, né, brincadeiras com bola, brincadeiras de corda, de elástico, de arreia, né, brincadeira que a criança possa estimular, principalmente as menores, essa questão mais sensorial, de contato, né, tendo em vista que a gente ficou que eles ficaram muito sem poder se tocar, aquela coisa do álcool em gel o tempo inteiro, né. Claro que a gente não pode negligenciar totalmente, mas eu acho que é o momento mesmo de deixar eles bem livres, né, para criar essas brincadeiras e essas brincadeiras juntas, brincadeiras coletivas de preferência. Pois, vamos falar então da importância dessa socialização, né, a importância de ter uma outra criança, porque os pais brincaram muito com as crianças quando eles estavam dentro de casa. Agora o momento é diferente, o momento é de socializar com a criançada. Na verdade, assim, os pais é importante, porque muitos pais até estiveram, mas era aquela coisa assim, eu estou, como diz, um olho no gato, outro no peixe, aqui no computador e com o meu filho. Nos momentos que os pais estiverem com as crianças, que eles possam estar de verdade. É aquela presença que a gente fala, uma presença de qualidade, que eu possa estar de verdade conectado com o meu filho, esquecendo também minhas atividades, vamos dizer assim, para estar ali inteiramente presente e nessa interação com ele, né? Então, se for para estar, que possa ser esse momento que eu realmente mergulho na brincadeira com o meu filho e não fique preocupado com o tempo ou com uma coisa ou outra. Se não, a gente sabe que alguns pais também não vão poder tirar férias, né? Então, de preferência, convida uns amiguinhos, chama os primos, faz esse rodízio, às vezes a gente faz esse rodízio, né? Na turma do meu filho, o meu bem, quem é que vai estar aí na torre essa semana? Vamos levar para anunciar um, vamos fazer não sei o que, vamos traz para casa, vamos fazer um piquenique. Então, poder estar realmente ampliando, né? Esses contatos, porque as crianças, elas, a socialização é uma necessidade básica para a criança que estimula toda essa parte do desenvolvimento emocional, cognitivo, né? Os pais que estão preocupados, por exemplo, com a aprendizagem defasada, com as lacunas que ficaram nesse período da pandemia, saibam que a melhor maneira de aprender é brincar. E as crianças, quando elas brincam, quando elas estão descansadas, a gente precisa da nossa mente descansada para poder absorver coisas novas. E as nossas crianças ficaram realmente muito sobrecarregadas. Então, agora, a sugestão principal, a orientação principal para esses pais é deixem as crianças brincar. E brincar de forma livre, brincar de forma coletiva, porque elas precisam esvaziar um pouco essa mente para que elas possam, de fato, limpar para poder aprender coisas novas, para poder voltar a aprender a se relacionar com grupos maiores. Essa questão, assim, quem voltou para a escola ficou em contato com os coleguinhas da escola. E aí, se puder, se tiver essa rede maior de vizinhos, de primos, de familiares ou de amigos um pouco mais distantes que não tiveram contato, para poder ir retomando esse contato para as crianças voltarem a sentir essa segurança na interação, na troca, na partilha, desde dividir um brinquedo até poder realmente relaxar na presença desse outro. Quais os direcionamentos que os pais devem dar para os filhos, para que eles façam essa socialização, eles possam brincar, aprender, mas, claro, de acordo ali com o desenvolvimento de cada um. Crianças menores, a gente sempre estimula muito essa questão sensório-motora, né? A areia, aquele baldinho de areia ou aquela canequinha para fazer o castelo e o outro chega junto e joga bola, né? Não precisa de muita complexidade, principalmente, como eu coloquei, eu acho que agora é hora de tentar retirar ao máximo telas, né? Porque, de fato, eles ficaram muito hiperestimulados, intoxicados, tem a coisa das telas que a resposta é muito imediata, o tempo é muito acelerado, eu acho que agora é hora de desacelerar, da gente tentar lentificar esse tempo, né? Então, crianças menores, questões sensoriais e motoras mesmo, argila, areia, massinha, né? Desenhar, pintar, água, se sujar, menina, aqueles revolvezinhos de água, se puder, se melar, né? Aquela comida, o picolé, que eles se melam todos, ficam todos grudentos, dentro, né? Que os pais ficam apavorados, mas que pra eles é maravilhoso, todas essas questões que envolvam esse contato com o corpo, porque a criança menor é muito sensório-motora, né? As crianças já um pouco maiores, vamos lá, quatro, cinco anos, elas já estão naquela curiosidade, naquela necessidade de correr, né? Tem muita energia, então, brincadeiras, por exemplo, de caçar o tesouro, né? Esconder coisas pra eles acharem, se puder, biloca, tampinha, futebol de botão, a gente até resgatar as nossas brincadeiras, né? Sete pecados, as maiores, ou estar num lugar, assim, num restaurante, stop, né? Papel e caneta, stop, já sabe ler e escrever, a dedonha, né? Que a gente vai ter a dedonha, é, então, ah, não vou poder ir pra um lugar, até em casa, plantar uma, uma, alguma plantinha, areia, água, tudo que a gente puder, levá-los pra um contato com a natureza, pra um contato com estímulos que possam estar mais livres, fora de tela, fora de casa, cozinhar também, fazer uma comida, fazer uma receita, filma, fazer uma receita hoje, chama os amiguinhos, deixa eles realmente se sujarem, a gente sabe que a criança não tem uma coordenação ainda, né? A coordenação motora fina ainda tão desenvolvida, então, vai sujar, vai, então, os pais preparam o ambiente, botam a lona no chão, depois jogam banho de mangueira, gente, como essas crianças amam banho de mangueira, né? Tipo, não pode ir pra praia, faz um banho de mangueira em casa, banho de bica, né? Esses dias o chuveiro quebrou, ficou a bica, foi uma festa, porque era uma bica, então, assim, sabe, a criança, ela não precisa de muita estrutura, agora, é claro, que a gente precisa dar um contorno, né? Porque, para os pais também não ficarem tensos, é importante que os pais também relaxem, os adultos que estão com eles, possam relaxar, né? A gente está adiante também de adultos esgotados, adultos que ficaram muito cansados durante esse período, então, é importante que a brincadeira, ela possa ser divertida para as crianças, mas que o adulto também possa estar relaxado, tranquilo, com a questão da segurança, e do que é possível, né? Por exemplo, eu adoro fazer slime, tem amigas minhas que ficam horrorizadas, porque é aquela melequeira, mas aí, eu preparo, vou para um lugar livre, boto uma lona, boto um negócio no chão, pego as vasilhas de sorvete, aquela que a gente não usa, pego colher de pau, então, acho que a gente precisa preparar esse ambiente, para que eles possam estar ali brincando, corda, brincadeira de pular corda, criança maior, elástico, né? Como eu disse, da gente poder ir resgatando isso, que é simples, às vezes não tem um nada aqui, mas eu olho ali, tem um estampo aqui no chão, ou eu, vamos ver quem acha a pedra mais bonita, vamos ver quem acha a puxa maior, a gente vai criando também, né? Mas que eles possam realmente se movimentar, que eles possam estar interagindo e se divertindo, né? Eu acho que brincadeira é aquela brincadeira que eles estão se divertindo, vai ter uma arenda de vez em quando vai, porque às vezes é um que é mais ciumento que o outro, é mais competitivo, às vezes pela idade não sabe perder ainda, e aí a gente chega junto, uma coisa importante também para os pais, não se envolverem na briga das crianças, que às vezes um pai toma partido por um, outro por outro, não, não, chega junto, conversa, gente, vamos conversar, o que é que aconteceu, resolva, como é que a gente pode resolver isso, tentar fazer com que as crianças deem essas soluções também, porque eles resolvem rapidinho, pede desculpa, virou, já esqueceu, né? Então os adultos também precisam ter maturidade, né? Para poder lidar com essa retomada, dessa convivência, né? Que também vai gerar, e isso é muita energia, que também vai gerar alguns conflitos, mas que rapidamente eles se resolvem. Eu queria que você deixasse as redes sociais para a gente, para o pessoal que estiver em casa, de repente pegar mais dicas aí de lazer. O Instagram é o arroba devorassampaiofici, e para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse espaço tão rico, que traz tantas informações, orientações importantes, né? Para esses pais, para essas famílias, e vamos se conectar, minha gente, vamos se conectar, mas se conectar aqui, junto, né? Ao vivo e a cores, exatamente. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. e na próxima semana tem mais Vida Saudável, e se quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, passa lá no nosso Instagram, que é o arroba Vida Saudável TVAL, e não se esqueça de tomar a segunda dose, de garantir a terceira dose, a dose de reforço, e por enquanto, continuemos usando a máscara, e fazendo o distanciamento social. Próxima semana tem mais Vida Saudável. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri